Onde é que estamos? Bem-vindo de volta, B.A. Você dormiu de verdade. Onde nós estamos? Estamos na bela Punta Reina. Viajamos a noite toda no carro e você dormindo como um bebê. Sabe, foi um percurso longo, B.A. Seria bom você andar de avião. Eu estou com o corpo todo dolorido. Já é sexta-feira? Certo. Você teve um branco total com seu ataque de ansiedade. Como se sente? Não estou me sentindo como se tivesse dormido 26 horas. E você? Como chegou? O que está fazendo? Você não pode dirigir? Eu não posso. Está bem, eu não posso. Eu não posso. Ele é todo seu. Todo seu. Todo seu. Você estava dormindo, então alguém tinha que dirigir nessa lata velha. Muito bem. Cara de pau, invente seus macetes e envolva o tal diretor da comissão de cinema. Vamos precisar de uma porção de material, pois a cliente não trouxe a grana. Eu já pedi desculpas. Bem, agora que o B.A. já descansou, vou levá-lo comigo e a senhorita Allen. Vamos localizar a Manny Cortese e depois agiremos de improviso. Bom pra mim. Murdoch e eu cuidaremos da comissão de cinema. Vamos filmar botas e biquínias de novo? Ah, eu odeio esse filme. Cara de pau, algum dia leu esse script. É horrível. Viveremos filmando ele até um dia acertar. Mas já é sexta. Devo ter dormido feito uma pedra. E dormiu mesmo, B.A. Tem algum hotel favorito por aqui, Aníbal? Não. O Princesa é bom. É legal, sim. B.A., vamos nos acomodar e comer alguma coisa antes de entrarmos em ação. Acomodar? Comer?